Vai dar uns vantos Vai lá, vai lá Tem cá, Murilo Vai, vai, vai Vai errar, vai errar, vai Vai errar, vai É, é, é Sou Francisco Sou Francisco, é Sou Francisco Sou Francisco Pronto Pronto Estão prontos, Fabinho? Olha a ponteira, calou Não, deu pra ponteira toda vez Ponteira de um em um, né? Ponteira Ponteira Ponteira